Olá pessoal, meu nome é Berenci Estou aqui com mais um vídeo de novo Aqui Olha com quem eu estou hoje Censa Pekka Oi Hoje vamos fazer um carrinho de papel de recortar e colar Parece que precisamos de cola De tesoura Deixa a cola e a tesoura de cada lado Olha, já fez um carrinho, olha Olha Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um deles Vamos começar logo Porque o vídeo não pode ficar muito longo Ó, primeiro você recorta E a gente sobe E faz assim Recorta, recorta E continua, recorta E aí 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 Aqui no papel está escrito as instruções Olha Recortar Aqui no baixo Dobrar e colar E aí Você vai se misturar Oi Tem um galão Quero te ajudar Tá bom Você pode dobrar Aqui no vais E aí E eu dobro aqui E aí Ahhhhh USE TURAA! TURTURTURTURTURT TURTURT Da...n민icava... Abrei aqui e a 50 linha de dobrar é colar, vocês viram? É super fácil esse. Tá, vocal, deixa eu pegar com cola. Tá aqui, tá aí, tá. Obrigado. Pronto. Opa. Vamos pedir o seu sapeca poder ajudar aqui. Meu pai comprou um novo pintadinho hoje. Meu vídeo de live super legal. Ele está lá na minha... Onde está? Opa. 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 Prontinho Olha como é que ficou É só o fim pessoal Tchauzinho Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal